Confesso a vocês aí as palavras anteriores da deputada Carmen, deputada Alexandre Padilha, deputada Benedita, deputados agentes de Dório, demonstram a gravidade e o estágio que chegamos na maior tragédia da saúde pública em nosso país. Confesso, presidente Luizinho, que ontem à noite foi duro ficar até quase uma da manhã na sessão da Câmara de Deputados, votando a Lei do Gás, enquanto eu recebia mensagens de amigos, de colegas desesperados com a situação. E hoje, às cinco da manhã, acordei já com a notícia de mais um amigo que faleceu em função dessa tragédia do Covid. Nós não podemos mais continuar nessa Câmara de Deputados fazendo de conta que estamos em outro mundo, em outro planeta, em outra dimensão, votando a PEC 186 para congelar salário mínimo, para congelar salário dos servidores, inclusive os colegas da saúde que estão no desespero, no fronte dessa guerra, votando, como foi ontem, uma Lei do Gás que não interessa ao povo brasileiro, apenas a uma pequena elite que está se aproveitando da destruição do patrimônio público para ficar ainda mais bilionária. Eu confesso a vergonha que eu fiquei ontem à noite foi algo até difícil de descrever. a primeira vez que eu senti, para a gente, a vergonha de ser parlamentar neste Congresso Nacional. O que dizer aos colegas que estão nos serviços de saúde? O que dizer aos familiares e amigos das vítimas enquanto deputado federal? A gente tem que fazer alguma coisa, gente. Nós não estamos vivendo num tempo como vivemos depois do golpe de 2016, tolerando, assistindo à destruição de direitos, de patrimônio. Só que agora isso continua acontecendo só com milhares de mortes por dia. As mortes estão cada dia chegando mais próximas de cada um de nós, de cada um de vocês. Nós não podemos levar no nosso currículo a responsabilidade de ter sido parlamentar, deputado federal, no momento dessa tragédia, no momento desse genocídio, a palavra é essa mesmo, e ficarmos trabalhando no Congresso como se estivéssemos nas condições normais de temperatura e pressão, como pudéssemos continuar aceitando tudo o que essa insanidade desse governo quer impor. essa tragédia é imensurável e a curva de ascensão continua em alta velocidade. Então, quero pedir a cada um dos colegas que façamos um esforço para sair dessa situação de conformismo, eu diria, naturalização, banalização que o Brasil está atravessando e possamos dar uma contribuição para minorar a tragédia que nós estamos vivendo. Obrigado, presidente. presidente. presidente.